E aí, galera, obrigado aí, hein. Fica com Deus aí, bom serviço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí 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 Tu deu o parceiro que era um bicho no ouvido, Renan. Tu deu o maior pulão, bro. Caralho. Tu deu o maior pulão no ouvido, bro. Porra. Aí, a parada soltou, aquele telefone caiu, rachou, mas não pode ter lá, não pode permitir, pô. Aí, eu já peguei e falei, porra dessa porra, virei fora. Agora cheguei os dois. Caralho, velho. Caralho, irmão. Aí, ó. Aquela ilha de Maricá. E aí, ó. 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 Vamos lá. Vamos lá. Primeiro cinco que a gente fez em dez minutos. Primeiro cinco que a gente fez em dez minutos. Primeiro, primeiro nosso.